E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Prime Game! E bora resgatar o nosso loot exótico de Destiny? Ah, vamos nessa! Então pessoal, já aqui na página da Prime Game vamos clicar em Conteúdo no jogo Clicando aqui vamos procurar por Destiny Podemos colocar aqui na pesquisa somente rolar a página Aqui está, Conjunto Exótico Insolação Vamos clicar nele Conjunto Exótico Insolação Aprimore o seu guardião com o equipamento exótico Esse benefício termina no dia 8 de março Então você ainda tem 21 dias para resgatar esse conjunto exótico Esse conjunto ele contém Canhão de mão insolação Ornamento de arma anã vermelha Veículo juntuneiro Holograma de fantasma lendário Projeção de serafim Beleza? Então bora resgatar o nosso loot Obtenho conteúdo no jogo Vincular Vamos clicar na sua plataforma A minha é Playstation Sua conta Bungie está vinculada Sucesso O item Conjunto Exótico Insolação Será enviado para o seu jogo Então bora lá no jogo Visitar a Amanda Holiday No hangar da torre Para ver o que a gente ganhou Então pessoal Já aqui na torre Bora lá no hangar Falar com a Amanda Holiday Sim, sim Vamos conversar Insolação Canhão de mão Desgatado Foi um prazer trabalhar nessa aí Ornamento de arma anã vermelha Desgatado Está aí uma boa escolha Vamos colocar aqui a nossa arma Insolação Vamos ver se o óleo Está bacana Bola Beleza? Para continuar o resgate E o primeiro veículo Vai ficar ótimo Vai combinar com a arma Quem está mexendo com a arma? Projeção Projeção do fantasma Serafim Uuuuh Invejinha Emblema Afirmamento Você sabe das coisas Então pessoal Esse foi o resgate Do pacote exótico De Destiny Desse mês de fevereiro Para você Que é assinante Da Prime Game Não deixe de resgatar Se você ainda Não é assinante Eu vou deixar O link Na descrição Beleza? Se você gostou Desse vídeo Dá um joinha Compartilha E se inscreva No canal Time Game De todo o povo brasileiro